E em Montes Claros, o Centro de Controle de Zoonoses está com um projeto que disponibiliza animais saudáveis para serem adotados e é muito legal você adotar. Ao invés de comprar, opte por adotar esses animais. A Ana Carolina Ferreira, que sabe tudo de pets, né? Adora os pets, está lá no CCZ e vai falar pra gente, né Carol, como é que faz pra ajudar, pra adotar um cãozinho desse. Boa tarde. Boa tarde, Deli. Boa tarde pra você que tá aí ligado no MG1 e que, assim como eu, adoro um bicho. Olha só, gente, não é bem assim um projeto. Não é sempre chegar aqui que vão ter animais pra adoção. O CCZ, ele tem esse trato, né? Constante com animais que chegam aqui por conta de leishmaniose ou com sintomas, talvez, de outras doenças. E quando tá tudo bem com eles, que dá tudo negativo nesses exames, eles estão encaminhando pra adoção. Vou pedir pra mostrar aqui, ó. Esse é o único que tá aqui aguardando. Ele ainda não tem um nome, tá, gente? Ele tem uma patinha deficiente, mas isso não é problema, viu? Que eu acabei de adotar uma deficiente e eles são ótimos. Esse aqui, o dono dele tinha Covid-19 e infelizmente acabou falecendo e por isso ele tá aqui. Os irmãozinhos, entre aspas, dele já foram adotados e ele ficou pra trás aguardando aí alguém que queira. Então, se você gostou dele, pode vir aqui no CCZ, que ele já está disponível pra adoção. Não tem problema nenhum. E por isso eu vou conversar agora com o Flamarion Cardoso, que é responsável aqui pelo CCZ. Flamarion, boa tarde. Obrigada pela presença. É isso mesmo, não é? Não é que sempre vai ter animais, mas é que se torna um ponto de disponibilização desses animais que precisam de um lar. Boa tarde. A gente tem a entrada desses animais geralmente pelo bombeiro. Então, esses animais, eles passam por todos os exames, que são testes DPP e o ELISA. Se eles não tiver reativo e ficam geralmente em observação se tem, se é não o portador da raiva. Aí a gente deixa esses animais aqui pra adoção e geralmente a gente tem êxito e a população acaba tendo essa adesão bacana. E recentemente a gente teve esse final feliz, né? Pros companheirinhos desses que tá aqui aguardando um lar, né? Na verdade, além desses, a gente teve o caso também da Pitbull, que a gente fez a adoção, que é um animal que a gente recolheu lá no pátio da Secretaria de Saúde. E a gente tá com esse sistema bacana agora no município, de todo animal que não tiver nenhum tipo de doença, ele vai ser destinado à adoção. E é interessante deixar claro que a pessoa que queira adotar, ela assina um termo de responsabilidade, né? Tem um termo de responsabilidade onde o CCZ também vai acompanhar pra ver se esse animal tá sendo bem cuidado ou não, porque existe muitas questões de abandono depois da adoção. Ok, muito obrigada por todas as informações. Agradeço demais a sua entrevista. E, gente, eu também hoje agora que vou falar de um tema muito importante que é a campanha antirrábica. Flamarela, me empresta o microfone aqui, ó. O nosso protocolo tem que higienizar o microfone antes de passar pra outra entrevistada, que é a veterinária Ilda Capuchinho, que tá aqui com a gente, é responsável aqui pelo CCZ também por essa parte. Ilda, antes da gente começar a falar da campanha, o que que é a raiva em si? Então, a raiva é uma doença viral, né? Que ela tem, ela acomete mamíferos de uma forma geral. Cães, gatos, cavalos, bovinos e, inclusive, o ser humano. Ela não tem tratamento, não tem cura e 100% dos casos evolui pra óbito. Por isso, a importância da prevenção dessa doença. Agora, todo ano a gente sabe que o CCZ sempre faz as campanhas antirrábicas. Só que esse ano a gente não tá podendo ter aglomeração. Como é que vai ser feito esse ano, então, pra que os cãezinhos sejam imunizados? Então, esse ano a campanha foi dividida em dois momentos. Na região norte da cidade, acontecerão dia 22, nesse sábado agora, e nos bairros da região sul, no dia 29. Nós contamos com agentes organizando a fila pra manter esse distanciamento social. Contamos também com o apoio da população em ir de máscara, né? Levar seu próprio álcool em gel também. Respeitar todas as medidas de segurança, da mesma forma, também no momento da vacinação. E aí, é importante lembrar que eu falei cãozinho, gente, mas os gatinhos também tem que ir, né? É levar na caixinha ou no saco, né? Isso. O ideal é levar tanto cães maiores, né? Com guia, coleira, em caso de cães potencialmente mais agressivos, assim, maiores, né? Ou que não convivem bem com outros animais, levar uma focinheira, os gatinhos na própria caixa de transporte. Pra ter a segurança tanto de quem tá aplicando a vacina, quanto do próprio animalzinho, pra ele não fugir também. Ok, Hilda, muito obrigada por todas essas informações. Agradeço mais uma vez também ao Flamarion pela entrevista. Então, gente, ó, tá aqui esperando um lar, um carinho. Olha só a carinha dele pedindo pra ser adotado. Eu volto com vocês aí no estúdio. Tomara que apareça alguém pra adotá-lo, né, Carol? Obrigado, boa tarde pra você. Bom trabalho.